Sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é Eventos, fique sempre atento Eu costumo acordar cedo de segunda a sexta, sábado e domingo não dá pra acordar cedo porque eu viro Mas de segunda a sexta eu acordo às seis horas da manhã, mesmo tendo chegado em casa meia-noite Seis horas, no máximo sete eu já tô de pé E eu gosto de ver esses bom dia Rio e tal, esses bom dias estaduais Cada estado tem um símbolo E na sexta-feira geralmente eles falam de algum evento que vai ter na cidade, no estado E agora de manhã eu fiquei sabendo que vai ter um evento de cerveja artesanal na zona portuária do Rio de Janeiro Que vai de sexta até domingo Com isso vai dar algumas corridas ali, ainda mais festival de cerveja, onde vai todo mundo ter bebido A maioria das pessoas vão voltar com o carro de aplicativo Então o que eu falo? Fica sempre atento nos eventos que vai ter na sua região no final de semana Porque às vezes nem todo mundo fica sabendo desses eventos Motoristas aqui não se informaram muito E o que ocorre? Às vezes a gente tá dirigindo 11 horas da noite, no sábado, 1 hora da manhã E a gente vê um lugar que tá dando um dinâmico que nunca dá Geralmente Aí fica aquela interrogação, por que aquele lugar tá dando dinâmico? Pô, o que que tá acontecendo ali? E às vezes, muitas das vezes é algum evento que tá acontecendo que não é comum acontecer Às vezes acontece uma vez por ano, a cada três meses, né? Algum show num lugar onde nunca teve show, montaram lá um palco e tá tendo um show, uma comemoração de uma cidade, não sei Várias coisas podem acontecer de ter um evento Então é bom sempre ficar informado na sexta-feira Sexta-feira procura assistir algum jornal de manhã Mídia social, né? Pra ver se vai ter algum evento na sua região Tipo assim, Rio de Janeiro, vai ter esse festival de cerveja Amanhã, 7 de setembro Durante o dia, ali na Presidente Vargas Tem um evento, né? Desfile, mas não sei se ali vai dar muita corrida Não vou tá rodando ali nesse horário, né? Mas é bom ficar esperto Às vezes tem shows, né? Shows, eventos Isso é muito importante estar sempre ligado Né? Por quê? Porque geralmente, nesses eventos Na saída, não no início Na saída da dinâmica E corrida dinâmica É muita vantagem, né? Às vezes tu pega uma corrida Que vale por duas Sem ter sido no dinâmico É isso, esse que foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem tá gostando do canal Se inscreva Quem gostou desse vídeo Dá um like Quem não quer perder nenhum vídeo É só clicar no sininho Que é a notificação Isso aí, tamo junto E vambora rodar, galera!